Olá minha gente, hoje eu tô aqui com vocês para trazer uma deliciosa receita de maionese de inhame. Vamos aos ingredientes? Bom, o inhame é um alimento considerado um alimento medicinal, tá? Por quê? Porque ele ajuda a eliminar toxinas, ele ajuda a eliminar toxinas através dos rins, através do intestino, então ele também reforça o sistema imunológico. E ele é muito apreciado pelos atletas, por quê? Porque é um alimento que tem uma quantidade muito boa de carboidratos complexos, que dá energia de forma gradual. Então todo atleta gosta de inhame, por isso que eu estou dando essa receita para que vocês aproveitem. Bom, 100 gramas de inhame cozido e amassado, duas colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, uma colher de sopa de limão, tá? E um pouco de sal, sal marinho de preferência. Você vê a quantidade de sal, é bem pouquinha, tá? Bom, daí nós vamos liquidificar e vamos preparar uma deliciosa maionese. Bom, agora eu vou botar um pouco de água para ajudar a liquidificar. Em torno de 50 ml. Aí você bate bem batido, para que fique bem homogêneo. Vamos lá. Vou colocar aqui para que vocês possam ver a consistência, tá? E possam utilizar isso em saladas, tá? Fica excelente, fica muito gostoso com brócolis, fica ótimo, fica muito gostoso também com cenoura cozida, picadinha, chuchu, ervilha. E aí você coloca a maionese e mistura, fica delicioso. É uma maionese nutritiva, tá? E muito boa para a saúde. Então vamos aproveitar essa dica e vamos utilizar a maionese, que também você pode utilizar como uma proteína. Você pode colocar a maionese, uma sardinha, ou um salmão, ou peixe de frango, como você queira. E ingerir, porque vai te dar uma quantidade muito boa de energia e vai ajudar também você a ganhar massa muscular junto com a proteína. Gente, comer para emagrecer, verdade? As receitas aqui com minha amiga nutricionista Amélia Duarte. Vá lá no nosso blog www.atleta50.com.br Onde mais é melhor. E acesse o nosso canal no YouTube. E vá lá, curta a nossa fanpage também no Facebook. A gente te espera. Até lá.